A Maria Eugênia Cotait tinha dado destaque aqui no começo do Acontece, falando a respeito de uma reportagem da Mayra sobre quem vai ser o vice, quem vai ser o vice de Ricardo Nunes na disputa à Prefeitura de São Paulo. Fala, Mayra. Oi, Ronald Zaidan. Boa tarde para vocês e para todos. Com o apoio do Progressistas, o nome do Coronel Melo Araújo ganha ainda mais força para compor a chapa de Ricardo Nunes. O PP é um dos partidos que inicialmente estava resistente a Melo porque queria empacar o nome da própria sigla. Mas após um almoço hoje com Nunes, o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que o partido apoiará a indicação de Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas. Nós estamos por ele em qualquer hipótese, porque agretamos o seu projeto, mas achamos que pela liderança do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, a indicação tem que partir dos outros. Espero que ele pode até indicar algum progressista, mas se não tivesse as pessoas ligadas tanto ao governador Tarcísio quanto ao presidente. Mas eu acho que para a campanha, os dois grandes eleitores de São Paulo, é muito importante que o governador Tarcísio e o presidente Bolsonaro façam essa indicação. Se ela vier a acontecer, vai contar com o nosso apoio e nosso entusiasmo. Melo, que já foi comandante da Rota e presidente da CEA GESP, é a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a chapa de Nunes e tem também o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além do PP, outro partido que vem apresentando resistência a Melo é a União Brasil, que tem o seu próprio nome, o de Milton Leite. Nunes diz que também pretende conversar com o partido aliado nesta semana para buscar um consenso. O PL, o Republicanos e o PSD já anunciaram apoio ao Coronel Melo. Segundo Nunes, é um nome que ganhou muita força nos últimos dias e é o mais provável. O nome do Coronel Melo ganhou força nesses últimos dias. Por quê? O PL veio fechado com o Coronel Melo. O presidente Bolsonaro, o Coronel Melo. O Tarcísio, que até então nunca tinha se posicionado, passou a apoiar o nome do Coronel Melo e traz o Republicanos. O PSD, que até então também não tinha se posicionado, passou a declarar que fez lá uma decisão partidária de apoio ao Coronel Melo. Então vem ganhando força, mas tem essa semana toda ainda para a gente poder ver se realmente é consenso de todos. Aparentemente sim. Para a gente poder chegar ao final e democraticamente fazer a apresentação do nome. Ainda nesta semana, entre quarta e quinta-feira, há expectativa de um jantar organizado por Bolsonaro e Tarcísio para reunir toda a base aliada. Após esse encontro, o nome do vice deve ser anunciado oficialmente. Valeu, Mayra. Zaidan, diante de tanta imposição e indefinição, eu fico com a impressão de que todos estarão juntos, unidos e sorridentes em muito breve, seja qual for o candidato. O que muito provavelmente será o Coronel Melo, ao que tudo indica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o próprio Ricardo Nunes havia, em reação àquela indicação impositiva do Tarcísio, tem de ser o Coronel Melo e decidam logo, né? Mas a reação dele foi dizendo, não, alguma resistência, principalmente no PP. Bom, vamos lá, PP de São Paulo, provavelmente, porque eles queriam alguém do partido. Mas o presidente do PP é o Ciro Nogueira, que é aliadíssimo hoje, né, do Bolsonaro. Houve um tempo em que ele não foi, fez críticas pesadas ao Bolsonaro. O mesmo Ciro Nogueira que participou de governo Lula, governo Dilma e foi ministro mais importante, à sua época, no governo Bolsonaro, porque na Casa Civil ele decidiu, inclusive, sobre a execução orçamentária. Foi um momento em que o Paulo Guedes perdeu muito poder. E o Ciro Nogueira disse que sim, que está com o Bolsonaro. Ainda chegou a dizer, não, se o Bolsonaro e o Tarcísio estão dizendo que é fulano, será fulano. E eles estão dizendo para ser Ricardo Melo Araújo. O coronel Melo, ele tem uma carreira importante na PM, tanto que ele dirigiu a rota, né? Trabalhou também no setor de inteligência. Aliás, num momento crítico, quando havia ali muitos embates entre Polícia Militar e PCC. Mas o coronel Melo, depois, quando ele vai para a reserva, e ali já estava muito próximo do Bolsonaro, ele é indicado para comandar a CEA GESP. Você se lembra, Ronald, que o Bolsonaro, inclusive, falava da mudança que houve na CEA GESP, que a prostituição infantil desapareceu, a cobrança de propina, ou seja, a chax contra comerciantes desapareceu, que havia segurança e limpeza lá dentro. Ele elogiou muito o trabalho do coronel Melo lá na CEA GESP. Então, quando ele indica o coronel Melo, é alguém que já trabalhou com ele. Aí vem o Tarcísio, que precisava até de um gesto de apoio a alguma posição do Bolsonaro, sendo atacado por vários bolsonaristas, também fala no coronel Melo. A resistência no PP não é mais, porque chega o Ciro Nogueira e fala, não, se o Bolsonaro e o Tarcísio estão indicando, está decidido. Só basta o Ricardo Nunes aceitar. E vai aceitar, né, Ronald? Ah, vai aceitar, sem dúvida nenhuma. Tudo converge para isso. Tchau. 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 Obrigado.